De volta aqui com a nossa live de estúdio da performance sobre a questão do arquivo. Nós estávamos falando na primeira parte sobre as duas, a classificação proposta pelo Filipe Ausländer, das duas formas de registro de performance, o registro documental e o registro teatral. Agora a gente vai continuar e a partir de agora eu vou para um caminho um pouco diferente, eu estava comentando na primeira parte, de acordo com o meu texto aqui, a essa questão do aparato modificador da fotografia, quer dizer, a não inocência da mídia, a mídia, qualquer aparato de reprodução, de registro que você coloque diante de qualquer coisa, ele modifica necessariamente essa coisa, ele altera substancialmente a própria coisa, dar a essa coisa um outro sentido, dar a essa coisa um outro endereçamento. A gente agora vai falar menos sobre essa questão do caráter modificador da mídia e mais sobre um exemplo concreto. que parte dessa ideia da Marina Bramovic, que tornou a reperformance uma coisa muito badalada nos anos 10, que agora se findam, fazer uma performance a partir de outra performance, até mesmo...